O Unicef apoio financeiro rejuízo do Ministério do Juventude e Desporto, Arte e Cultura pode realizar o workshop com a utilização do currículo do membro do Parlamento Fuençã e Timor-Leste. O Unicef apoio financeiro de capacitação do Parlamento Fuençã e Cultura pode realizar o workshop com a utilização do currículo do programa de formação do Parlamento Fuençã e Timor-Leste, Centro Fuençã e Comorra, Nostav Moisac. O Unicef e Política Social Unicef Timor-Leste, Somen Rai, tem a colaboração com o Ministério do Juventude e Desporto, Arte e Cultura. O Unicef apoio financeiro de capacitação do Parlamento Fuençã e Cultura. Maria Tavares, STL News. Maria Tavares, STL News.